Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, resenha sobre a Melissa Bubble Clog, mais Simon Miller, nova parceria da Melissa. Ela tem essa daqui, que é a Bubble Clog, e tem a Cláudia. Cláudia, depois eu faço a resenha pra vocês, tá bom? A gente já teve a Clog, que é essa daqui, eu já fiz resenha dessa pra vocês, e foi só elogios, vocês lembram? E lançaram essa aqui, tá? É mais ou menos o mesmo, é diferente, mas é igual, né? Ela é fechadinha na frente, aberta atrás e tal, mas é diferente, bem diferente. E eu peguei as duas vezes, vocês repararam, né? A verde e a verde, depois que eu me liguei nisso, nem tinha reparado nisso. Enfim, vamos lá, resenha da Clog, Bubble Clog, mais Simon Miller. Ela custa R$269,90, tá bom? Só por curiosidade, quando eu tava procurando foto dela, das cores dela, na internet, pra mostrar aqui pra vocês, eu vi no site lá de fora, dos Estados Unidos, tava R$219,00. Então, assim, aqui ela é R$269,00, lá tava R$219,00, né? Ela multiplica mais ou menos isso por cinco, bota aí por cinco e pouquinho, né? Então, assim, lá fora a Melissa é bem clara, bem carinha, né? Eu acho até legal, assim, pra gente, pra gente se orgulhar um pouco, né? Pra gente ter um pouco de sossego quanto aos preços das coisas, porque geralmente lá tudo é muito mais barato, né? Em um negócio brasileiro aqui, a gente ter por um preço... Não digo que é barato, né? Porque R$270,00 não é todo mundo que pode dar, mas ser mais acessível do que você mandar alguém comprar lá fora, lá fora é muito mais caro do que aqui, né? Então eu acho isso muito legal da Melissa, tá? As cores dela, essa verdinha, que é a minha, ela tem a preta, que é a pretinha, fosca, a minha também é fosca, tá? Ela não é brilhosa. A branca, gente, olha essa branca. Eu preciso dela muito, mas muito, muito. Eu fiquei muito na dúvida, muito. Eu tava lá, deixa eu mostrar só, acho que falo. Azul, que é brilhosa, linda. E essa daqui, linda também, marronzinha. Ela parece um feijãozinho, né? Bonitinha. Esse aqui é meu feijãozinho verde. Gente, a branca, eu fiquei muito na dúvida. Eu vou acabar, se pro final da coleção assim ainda tiver ela, eu vou acabar tendo ela. Porque, cara, eu fiquei muito na dúvida. Eu sempre fico assim, amar. Vocês lembram que amar, eu queria muito a branca. Depois de 20 anos que não tinha mais, aí eu queria amar a branca. A estelar branca, não queria. Depois de 20 mil anos, tive que catar, trouxe lá, eu tava dando alguém pra trazer pra mim. Então, assim, é assim, mas vai ser a mesma coisa a branca. Eu acho que eu vou precisar da branca, assim, pra eu ter ela, pra poder ter. Porque ela é muito linda. Ah, por que você trouxe a verde, Fernanda? Eu não sei, não sei. Ela tá linda também e ela tá diferente, sabe? Ela é da cor da... da mule, tá vendo aqui assim, ó? A mule e o meu join são dessa cor também. Eu não sei por que ela não trouxe a branca. Eu gostei muito da verde, juro. Eu gostei de todas as cores, na verdade. E tava diferente essa, sabe? E a branca, eu sei que ainda mais fechadona, assim, tu chuta... Aqui, essa aqui tá um pouquinho suja. Imagina a branca, né? Como é que tá tudo? Tu chuta, tu pisca, ela já tá suja, né? Então... Mas eu quero a branca. Preciso da branca, tá? Só pra dizer isso, que eu preciso da branca também, além dessa daqui. Vamos lá, mostrei as cores, já mostrei as cores. Vamos lá. Ela é o mesmo tamanho, vocês vão ver ela no meu pé, ela ficou certinha, ela ficou perfeita. Eu, quando vi o... a chamada dela, né? Eu vi... eu não vi... não tinha visto spoiler de ninguém, tinha me mandado nem nada. Eu vi a foto dela no meu início oficial mesmo. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu preciso. E quando lança essas coisas, assim, a parceria, Simon, Miller... Cara, sei lá se vai ter aqui ou não, sabe? A gente não sabe se vai ter nos clubes, se vai ser só na galeria, no site. A gente... eu, sinceramente, eu fico meio perdida sem essas informações, sabe? Se eu preciso ligar pra galeria, pra falar, pelo amor de Deus, manda isso pra eu correr, que eu não posso ficar sem. Ou então se eu posso ficar tranquila e espero chegar no meu clube, sabe? Eu nunca sei o que eu faço na vida. E graças a Deus ela veio aqui pro Rio de Janeiro, essa daqui é minha veio do clube, ela está de Ipanema, tá? Ela não tem em qualquer lugar. Aqui no Rio, se eu não me engano, ela teve no Ipanema, que é onde tem essa... de onde veio essa minha, ainda tem lá, inclusive. E no Leblon, eu acho, na Barra, não sei, sabe? Não tem em qualquer lugar, tá? Não tem mesmo, não é qualquer clube que tem dela. Essas coisas mais diferentes, eu só incluo mais, mais assim, sei lá, sabe? Não tem em qualquer lugar, tá? Vamos lá, continuar. Ela não tem numeração estendida, ela vai só até o 39, 40, tá? 33, 34, até o 39, 40. Foi amor à primeira vista, foi, eu queria muito, desde que eu vi a foto a primeira vez, eu falei, cara, eu preciso dela, é muito linda, é muito mesmo. Já a Mava Clog, que é essa daqui, eu falei muitos, muitos elogios pra ela quando eu fiz o vídeo. Essa daqui, igual, tá? Tô apaixonada mesmo nela. Medi o salto, deixa eu medir o salto pra vocês. Medi o salto dela aqui, ó. Mais ou menos 6 centímetros, tá bom? O salto dela. A Clog não tem 2 centímetros, o salto. Parceria nova, sim, Simon Miller. O lançamento foi dia 31 do 3, já tem um mês, mais de um mês. É, me lembrava. Meu feijãozinho, é, meu feijãozinho verde. Comparar com a Clog, já reparei, já reparei, já comparei. Não tem muito o que comparar. É o mesmo, é diferente, mas é igual, né? Vocês entendem, né? Muito legal, muito legal. Meio do clube Melissa de Ipanema. Não teve em qualquer clube. E quero muito a branca. A última observação é ali, quero muito a branca. Né? Vamos. Ah, ela é confortável, Fernanda. Ela é machuca. Deixa eu mostrar. Ela, de perto, eu mostrei. Né? Ela não tem nenhum detalhe. Ela é lisa, lisa. Ela é lisa, inclusive. Tipo, a Clog, ela tem uma diferença aqui pra cá. Tem um negócio aqui. Essa aqui, não. A Bubble Clog não tem nada. Ela é completamente lisa. Ela é uma coisa só. Tá vendo? E ela tem aqui, ó. Essa é a Palmilha. Miller, só. Aqui. A Palmilha dela é diferente. Não é aquela confortável. Porque essa daqui é aquela que eu falo que é muito confortável. Essa aqui também é confortável. Mas ela é diferente, tá? Ela é fofinha também. Não é aquela duro plástico, duro melflex, duro não. Tá? E ela é confortável, Fernanda? Então, quando eu coloco ela no pé, eu pensei, de repente, ela pode me machucar aqui, né? Na Beach Light, aqui assim, né? Aí eu usei... Eu fui realmente com ela. Acho que eu fui pro clube, mas eu espalhei no momento. Eu usei ela já duas vezes. Acho que foi porque eu levei ela pra cá, depois voltei lá pra fazer live. Acho que foi isso. Então, assim, fui de metrô, andei legal. Gente, ela é muito, muito perfeita. Muito. Quanto o conforto dela, ela é extremamente confortável, tá? E eu andei legal com ela, tá? Então, assim, eu tô apaixonada. Eu já falei que eu preciso da branca. Eu preciso da branca dela. Tomara que ela fique me esperando lá, porque não teve muito... Não veio muitas, né? Então, assim, né? Vamos lá, vamos descer, vamos descer. Vamos mostrando o pé. Olha ela, gente. Olha ela, gente. Meu feijãozinho. Ela é muito linda, muito linda. Ó, meu pé tá lá na frente, tá? O que sobra atrás é isso aqui. É o que é o normal, né? O que sobraria mesmo. Você acha que aqui no chão fica muito escuro? Ou dá pra ver? Porque aqui em cima tem o ring light, né? Dá pra ver melhor. Eu acho que também dá, né? Dá pra ver direitinho, né? Ai, ela é muito linda. Essa era muito linda. Extremamente confortável. Fácil de calçar. Né? Que é só tu colocar o pé. Nossa, é muito sério, gente. Ó, ó. Gente, ela é muito gostosa. Sério. Muito, 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 muito. Eu elogiei muito a clog, a normal. E agora a bubble clog. Também tá aprovadíssima. Aprovadíssima, aprovadíssima. Tá? E é isso. Aqui é só um detalhezinho. E só. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da bubble clog. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima. E tchau, tchau.